Olá meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, mil dias de dicas de Linux tutoriais para vocês, vamos que vamos Vou mostrar aqui um programa muito interessante, não é livre, mas é bem interessante Uma dica bem interessante para o pessoal científico, tá? Eu, não sei se vocês sabem, eu fiz minha, eu fiz iniciação científica na faculdade Fiz projeto final na faculdade, depois fiz mestrado E lá eu conheci o TEC e o LaTEC Não confundir, não é TEC em LaTEC É TEC, T-E-X, a gente fala TEC E o LaTEC, o LaTEC, a gente fala LaTEC, ok? O LaTEC na verdade é um super conjunto do TEC, né? O TEC é mais baixo nível, o LaTEC é uma coisa que fica um pouquinho mais em cima do TEC O TEC foi criado pelo Donald Knuff, tá? O Donald Knuff, eu acho que ele ainda tá vivo, ele é um matemático, programador Um dos caras mais sinistros da face da terra Que ele criou um volume de computação, de livros de computação arte Da programação de computação, alguma coisa assim Ele foi fazendo um volume 1, 2, 3 E cara, pra você ter uma ideia, o Bill Gates fala que antigamente Quando o Bill Gates trabalhava na Microsoft, ele contratava pessoas que Resolviam problemas de computação desse livro Eu tive acesso a esse livro na faculdade, é um livro sinistro É muito bom, o cara é muito bom Mas enfim, tem um programinha chamado MatchPix Que é esse aqui, ó Vou instalar ele aqui, ok? E depois eu rodo o MapPixTool, ok? Na verdade... Como é que ele funciona? Vou mostrar aqui pra você Aqui Ele funciona assim, ó Você pega, por exemplo, uma... Deixa eu pegar aqui uma equação Vou pegar uma equação aqui no Google Vou pegar uma imagem aqui, ó Vou pegar essa imagem aqui Vamos dizer que você tem essa imagem aqui Que você tem que fazer a sua tese aqui com essa imagem E você tem que fazer ela em LaTeX, né? Aí você já tá com o MatchPix rodando Então você vai dar Ctrl Alt M Aí você vai selecionar a equação E vai soltar E aí ele vai magicamente Criar O código em LaTeX pra você copiar Pra sua tese, enfim Parece coisa sinistra, né? Como é que ele consegue pegar isso aqui E reconhecer E jogar Mas se você pegar esse código aqui E jogar num texto Em Tec ou LaTeX Ele vai justamente desenhar Essa equação Então, MatchPix Eu vou colocar aqui o site deles aqui, ó Pra você ver, tá? É coisa doida mesmo Né? Funciona E... E é isso Essa dica de hoje foi mais Aqui você pega um... Às vezes você tá querendo assar um site Você tá precisando... Enfim De repente você pode até Fazer a sua equação, né? Tirar uma foto Enfim No celular Ou transferir pra um... Ou então Tendo uma tese Você quer botar aquela equação É... No seu documento LaTeX E ele transforma Tá? Essa foi a dica de hoje MatchPix Tá? Não é a TecPix, não Não confundir com a câmera fotográfica Mais vendida do Brasil Se você gostou da joinha Se não gostou, não curte Deixe seu comentário Escreve no canal Chama amigos Sugerem o tema E até amanhã Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau